Fala galera, Marte da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Então, Drop, hoje eu vou mostrar a construção pra vocês, galera. É uma base muito simples, tá, Drop? É a base que eu usei no vídeo passado. Na verdade, no servidor passado, né, Drop? No servidor que vocês viram aí do servidor Blood. Essa base, galera, é uma base muito minústula, tá? Pra você jogar solo, no máximo duo, tá, Drop? Não dá pra você jogar nem trio, em squad. Aí ela já fica muito pequena, tá? Pra você ver, Drop, você vai colocar apenas uma fundação, ó. Vai colocar as três paredes ali, e uma porta você vai rodear de fundação em volta aqui, ó. Lembrando, Drop, que essa base, que o jeito certo de você fazer ela, é uma fundação alta, tá? Pra galera pensar que é uma base bunker, tá, Drop? E, na verdade, é uma base normal. Você só vai rodear as fundações aí de porta. É uma base muito simples, Drop. Você vai... Se eu upo essa base aqui em menos de uma hora, tá? Você jogando solo. De pedra, você vai usar no máximo aí 10k de pedra. Vai usar uns 6k, 7k de ferro, no máximo. A base é muito pequena, galera. Muito fácil de upar, tá bom? Muito simples mesmo, pra você que joga solo e outra, galera. É uma base que vai aguentar pra você. Pode ter certeza que essa base vai aguentar do começo ao fim do servidor. Isso é. Se você upar ela, fazer do jeito que eu falava pra vocês fazer aqui, tá bom, Drop? Tem que fazer a base exatamente desse mesmo modelo, tá? É... Por que que eu diminui o tamanho de base? Por que que eu não faço mais aquelas bases gigantescas? Bom, galera. É, assim que pode ver, ó. Aqui tem a porta, você vai colocar um roof também, ó. Enfrente a porta, tá? E aqui você vai colocar a porta de saída da base. Aqui você coloca a parede normal. E aqui outra parede. E aqui o teto, ó. Se você quiser colocar teto duplo, você pode colocar o teto duplo, tá? Eu aconselho a vocês não colocar, Drop, por quê? Porque o teto duplo, se você colocar, é... Você vai... Aqueles... É... O teto... A parede triangular, galera, que você coloca, ela gasta o mesmo material. Cada uma delas gasta o mesmo material de uma parede normal. É... E no caso aqui, galera, você vai colocar apenas dois tetos, tá? Mas essa base, ela vai ficar... É... De titã, né, Drop? Totalmente full steel. E o miolo da base, ele vai ficar de titã, tá? E um teto de titã também. Então a pessoa não vai conseguir raidar, né, Drop? E outra, uma base pequena, né, Drop? Então o cara não vai querer gastar... É... 50, 60, C4... Pra poder raidar uma basezinha desse tamanhinho, Drop? E... E sabendo que é uma base solo, praticamente quase não tem luz, né, Drop? Em vista de uma base de clã, por exemplo, que é cheia de luz. A base solo não tem tanto luz, né, Drop? É... Mas pra uma base assim, galera, pra você não tomar raid, você tem que farmar, tá? Não tenha preguiça de farmar. Farmar que eu falo, Drop, é você fazer sala de cartão, tá? Pra você achar o refinador. Farmar o minério também, né? O titânio, pra você upar a sua base pra titã, tá? Lembrando que você não vai precisar upar toda a base, tá? Você vai upar apenas as portas... É... Aqui você vai deixar de estilo normal e vai colocar dois rastreadores, tá? Isso em cima da base, Drop, do lado aqui, na parte de fora, no muro, você vai colocar um rastreador em cada canto também, beleza? Mas eu vou fazer do começo ao fim aqui, pra você entender exatamente como que a base é feita, tá? Bom, Drop, eu vou mostrar pra vocês também a parte de dentro aqui da base, como que é feita a parte de dentro, tá? Pra você colocar o luxo, tá, galera? Pra você colocar bastante baú, tá? Tem muita gente que é iniciante no jogo e não sabe como que funciona. Bom, Drop, aqui você vai colocar essas estantes, ó. Lembrando... Estante, cadê a estante? Alfa não é baú, não é gabinete. Aqui, galera, eu vou explicar pra vocês, ó. Você tem que ficar exatamente no meio. Essa ponta e essa ponta tem que ficar a mesma distância. Exatamente no meio a essa estante, tá bom? Vou colocar bem certinho aqui pra vocês verem, ó. Dá um pouquinho de trabalho, galera, mas você tem que colocar certinho, tá? Se você não colocar certinho, ela vai ficar o baú vermelho na hora que você for colocar, tá? Aqui, ó. Agora aqui você consegue colocar normal. Dois baús bem no cantinho. Você vira ele e aí você consegue colocar o outro, ó. Do lado. Se você colocar ela um pouquinho pro lado, Drop, na hora que você for colocar esse outro baú, não vai dar, porque vai ficar vermelho. Porque tem uma parede muito perto. No outro aqui eu vou colocar... Vou colocar meio torto pra vocês verem o que que acontece, ó. Aqui, ó. Essa eu vou colocar um pouquinho pro lado, ó. Tá vendo que ela não tá a mesma distância? Parece que tá, mas não tá. Na parte da porta aqui, ó. Aqui eu consigo. O lado de cá eu não vou conseguir, Drop. Tá vendo? Vai ficar perto. Aí, ó. Não consigo, tá vendo? Porque a porta fica muito perto. Então eu vou ter que quebrar a porta. Aí eu quebro a porta aqui. Aí eu consigo colocar, ó. E agora aqui eu viro ele, coloco o outro baú também. E aí pra mim colocar a porta de novo, eu tenho que deixar o baú virado, ó. Eu viro o baú, aí eu coloco a porta de volta. Aí é outro jeito que dá pra você fazer também. Só que se você colocar no meio certinho, você não precisa ficar quebrando a porta pra colocar de volta o baú, tá bom? No meio aqui também, Drop. Dá pra você colocar também esses baúzinhos pequenos, tá? Se você quiser colocar mais luxo na base. Eu não guardo muito luxo, né, Drop? Como eu sempre falo pra vocês, eu guardo só o que eu preciso, né? O que eu não preciso é o que eu trituro tudo. Aí você vira de novo os baús, ó. Toda vez que você for acessar esse baúzinho de madeira, você tem que virar o baú grande, tá? E fica no meio. Você pode colocar um, dois, quatro baúsinhos pequenos aqui, galera. E o gabinete agora aqui, ó. Se você colocar o gabinete, você coloca bem certinho no meio também. Vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Coloca o mais perto da parede possível, tá? Pronto, agora é só você virar ele, ó. Pronto, virou, você consegue acessar o baú normal. Vocês podem ver, ó. Tô acessando o baú normalzinho. Aqui dentro, galera, eu deixo todo o luxo importante da base, tá, tropa? Na parte de fora, lá eu vou explicar pra vocês, na saída da base, eu vou colocar outro baú, tá? Outro instante desse com baú também, pra me colocar arma e roupa e bandagem, tá, tropa? Aqui é a arma e roupa mais fraca, tá? Arma e roupa mais forte, arma de AR, roupa de fé, roupa de estilo, eu deixo dentro da base. Pra quê? Porque esse luxo eu não posso mexer. Porque esse luxo faz parte da base, tá, tropa? Esse luxo faz parte da base, eu não posso mexer. Bom, e aqui são a... Onde você vai colocar as forjas pequenas, tá, tropa? Não é a forja grande, tá? A forja pequena, ó. No meio das portas, tá, tropa? É debaixo do roof, entre as portas. Ó, dá pra você colocar três aqui. Vou mostrar pra você aí, galera, quantas forjas dá pra você colocar, tá? Você não precisa nem de forja grande, tropa. Aqui você vai colocar as suas bancadas, a bancada é avançada, vai colocar a mesa de esquema, vai colocar aqui nos cantos das bases, tá? Nos cantos da base, quer dizer. Aí eu vou colocar mais três aqui, ó. Forja pequena, tá, tropa? Forja grande não dá. Dá pra você bugar ela, mas só que daí ela fica por dentro da base lá, tá? Nibunó, que você mexer nos baús vai dar trabalho. Então é melhor usar a forja pequena. E outro, dá pra você usar muita forja pequena, tropa? Então dá pra você usar apenas a forja pequena, sem precisar da forja grande, tá? Aqui o outro canto, dá pra você colocar mais coisas também. Baú com machado, baú com farmer pra você pôr nas forjas, essas coisas. Aqui a entrada da base, dá pra você colocar mais dois, ó. Entra a porta. Dá pra você acessar a porta normal, tá vendo? Não vai atrapalhar. Eu não uso essas duas pequenas aqui, tropa. Eu uso no máximo as outras. Vamos contar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze forja pequena, tropa. Aí, ó. Aqui já é as outras tudo de novo. Onze forja pequena. Galera, pra você que joga solo, você nunca vai precisar mais do que onze forja pequena, tá bom? Agora eu vou upar ela aqui rapidinho e vamos fazer o muro. Bom, o muro aqui, tropa, como eu falei pra vocês, tá? Ah, deixa eu mostrar pra você, galera, pra colocar o loot aqui na parte, na saída da base, que é pra você, é, o loot que você vai usar pra farmar, tá, tropa? Como assim usar pra farmar? É loot, arma mais fraca, roupa mais fraca, tipo roupa de osso, SMG, USE, fama, essas armas, tropa, que você vai usar. Ah, vou farmar, vou fazer cartão, vou pegar essa arma aqui. Por quê? Porque se você morrer, tropa, você que joga solo, é óbvio, tropa. Se você bater de frente com um clã, com três, quatro pessoas, você vai morrer, obviamente. Então você não usa arma boa e roupa boa pra você farmar essas coisas, pra você fazer cartão, pra você farmar mineira, você usa as coisas mais fracas, tá? Porque se você perder, obviamente você vai perder, se você bater de frente com alguém, com um clã, por exemplo, você vai perder suas coisas. Então você não perde sua arma boa ou sua roupa boa, tá? Essas coisas ficam apenas pra quando você for raidar ou pra você segurar raid. Então você, no caso, só pra partes especiais, beleza? Dá pra você colocar a cama aqui, ó. Aqui dentro também você coloca uma caminha. Depois nas outras camas você espalha pela base aí, tá? Por dentro da base, beleza? Pronto, aqui você escreve luxo, na outra aqui você escreve saída, ó. Pra você saber que é da saída da base, tá? E as outras você espalha por dentro da base aí. Agora vamos fazer um muro aqui da base, né, tropa? Lembrando que eu falei pra vocês, né? Fazer a fundação alta, ó. Se você fizer a fundação baixa, vai ficar igual essa daqui. E ela é melhor, tá, tropa? Se você fizer a fundação alta, tá? Não faz fundação baixa igual eu fiz aqui, ó. Faz a fundação alta, porque fica bem melhor pra vocês, tá? A base fica lá em cima. E a pessoa que vem raidar também vai pensar que é uma base bunker e vai raidar pela lateral, né, tropa? E raidando pela lateral, vai bater de frente aí com a parede de titânio, né? E o cara para de raidar na hora, né, tropa? Porque ninguém vai raidar a parede de titânio. A não ser que o cara esteja jogando em clã, né, tropa? Muita gente ajudando. E aí tem muita bomba, né, tropa? Mas tem que ser uma base grande, né? Se for uma base pequena, não compensa, né? Ninguém vai ter coragem de gastar, farmar à toa, sabendo que não vai conseguir luxo, né, tropa? Aqui você vai só colocar os roofs normal, ó, coloca os roofs pra lá, aqui já tá fechando. Ah, aqui você vai colocar a porta, ó, que é a saída da base, então vai colocar mais uma porta, tá? A pessoa que vem raidar, então, vai ter uma porta a mais. Aqui você fecha o normal. Aqui você tem que colocar esse teto aqui, tropa, pro cara não colocar a escada, tá? Senão o cara sobe com a escada aqui, ó. Nesses cantinhos, tá? Tem que colocar esse teto, senão dá pra colocar a escada assim, tá bom? Vou colocar aqui também, que eu esqueci. Beleza, aqui o teto também. E é isso, tropa, a base tá praticamente pronta, né? Agora ali eu vou mostrar pra vocês, onde você vai colocar o rastrador da sua base bugado, tá? Beleza, vamos voar lá pra cima, então. Vai ter que colocar um teto aqui que eu esqueci. Ah, falando nisso, aqui nesse teto você vai colocar um rastrador bugado, tá, tropa? Você vai colocar o rastradorzinho aqui, ó. Eu já mostrei pra você, né, tropa, nos vídeos anteriores aí, como que você faz pra bugar o rastrador dentro da fornalha, né? Dentro do... É, daquela... É, da fornalhinha lá, né, tropa? Aqui também você vai colocar outro, ó. Rastrador 762, viu, tropa? Lembrando que você vai deixar esses dois rastradores desligados, viu? Você só vai ligar quando você sair da base, ou quando você for ficar off, ou... É... Quando alguém tiver raidando, tá? Mas por isso... Enquanto isso você deixa desligado, beleza? Por que deixar desligado, tropa? O cara vai vir pra te raidar, vai ver o rastrador desligado, o cara vai subir em cima da sua base. Na hora que ele subiu em cima da sua base, você fica quietinho dentro da base. Subiu na base, você liga o rastrador. Não dá tempo do cara fugir, tropa? Não dá tempo do cara sair. Você vai lá e pega todo o loot do cara, tá? O loot de raid, loot de... Mas de tudo que ele tiver na mochila, você pega tudo pra você, beleza? Então essa é mais uma estratégia aí pra você segurar raid online. Tranquilo, tropa? Independente se é clã, você consegue sim segurar o raid solo, tá, tropa? Então é esse o vídeo, vai ficando por aqui, se inscreve no canal. Tamo junto, né? Valeu e tchau! Obrigado! Fui!